Tem coisa aqui? Puta que pariu Mano, eu vou desmontar esses caralho aqui Já que são meio podres Mano, ele gofou em mim Ele guspiu em mim Nem era pra ter vindo aqui, caralho Era pra ter continuado aqui Beleza, Karim, tô fora da vila Mas tem uma horda de infectados aqui Acabe com eles Somos pagos pra proteger Então comece a proteger Nossa senhora, velho Só um tapa disso aqui E pega toda a minha estamina Bacana, hein? Você não vai matar, hein? Muit, pra que eu vou pegar isso aqui, velho? Aí é foda Mano, os corredores não Caralho, velho Filho da puta Cadê, eu vou morrer Quebrou meu Quebrou meu Caralho, velho Mano, você só O cara faz isso daqui E cansa o corpo inteiro Como? Isso é possível, velho O cara só faz isso aqui com a mão Assim E cansa Enfim, né? Tenho que fechar aquele portão Antes que os malditos entrem Nossa, vou ter que procurar Casa por casa Oi Oi O Rhys me mandou pra coletar algo Você não vai encontrar nada aqui Não aqui, nesta casa Nem canto algum Gersel É o Gersel que você está procurando Gersel Ei, alguém aí? Shhh Mais baixo Você vai atrair os monstros Eu me livrei deles Mas é melhor reforçar o portão Antes que apareçam mais Você acabou com eles? Com todos? O Rhys me mandou Você é o Gersel? Ah, você trabalha com o Rhys Ah, estava muito bom pra ser verdade Já é o bastante Você já aguentou o suficiente Forkin, diga isso pra ele Janice, por favor Me deixe falar com ele Não pode nos forçar assim O Forkin vai acabar com você Vamos lá, Forkin Dê um pau nele Meu amor de Deus Olha só, só não quero problemas Mas já pagamos este mês Você vai nos deixar sem nada Escuta, isso não é problema meu Rhys quer o pagamento Então você paga Ou as coisas complicam pra você E pra sua esposa Você não pode nos ameaçar Acaba com ele, Forkin Há um tempo, ai lá Ok, aqui Isto é tudo Um homem de verdade Acabaria com ele É isso então Acho que você tem problemas maiores Que dinheiro Não, não Pessoas ficaram ilhadas Esperando por outra Que nunca veio Sobrou algum barco? Sim, mas qualquer barco Que tente deixar a Bahia É destruído Mano, é isso aí Me corrigir Que bonitinho Que bonitinho Eu chorei. Tem coisa aqui embaixo? Não. 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 Tem gente ali pegando de ajuda, eu acho. Meu Deus. Caralho. Ah, mano, mas eu me coisei. Porra de porra! 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 Acabamos de pagar vocês, sanguessugas! Não atire no mensageiro, só estou tentando sobreviver como todo mundo. É? Também estamos. Rice disse que protegeria a gente, mas até agora ele só pegou o nosso dinheiro. Não há proteção, só ameaças. Com você vai ser diferente? Olha, eu só quero acabar com isso. O que é que eu preciso fazer? Te lembrar que é fácil pra caramba te afogo em tudo por aqui? Meu Deus! Vocês são os malditos monstros. Todo meu dinheiro está naquela bolsa. Pega e dá-o fora daqui! Se servir de consolo, eu não gosto de fazer isso. Preferia estar ajudando vocês. E mesmo assim você continua, não é mesmo? Ah, mano. É tricho. Ok, Karim. Fiz a coleta na estação das balsas. Certeza que eu vou pro inferno depois dessa. Bem-vindo ao clube. Agora volte e receba seu prêmio. Bom trabalho. É que se eu não for vai outra pessoa, aí vai outra pessoa, outra pessoa, né? É um ciclo, né, velho? Infelizmente a vida. É uma merda. Não, os corredores não. Não dá pra subir aqui, caramba. O que houve? O que houve? Alguém se transformou no 18º andar. A gente tá fazendo o que pode pra conter a situação, mas... Não dá pra amenizar isso, Karim. A gente precisa da tesina agora. O Reismi prometeu duas caixas, Bracken. Duas caixas! Tô fazendo essa merda o mais rápido que posso. Sobe. Meu Deus, só se apressa, por favor. Caralho, mano. Rice. Ele não vai me dar caixa na mão. Raiz. Que que é isso, caralho? Faz de me gofar, filha da puta. Não, não é aqui não. Raiz, quão perto você está? Eu não sei, acho que na metade do caminho de volta. Preciso que você se desvie um pouco. Agora você me avisa? Uma de nossas patrulhas saiu do radar, perto do mercado. Isso lá é problema meu? Estou fazendo com que seja. Veja se consegue encontrá-los ou não precisa voltar. Sai daqui, cara. Me deixa em paz. Nossa, eu vou ter que dar a volta a tudo isso aqui. Na moral. Eu consigo criar kit? Não. Minha vida. Minha vida. Vai, caralho. Morreu? Ah, não. Não, descansei. Caralho, caralho. Mano, eu vou morrer. Teus caras são a porra do super-homem, mano. Mano, por que caralho ele fica com a mão na frente? Por que não morre? Ah, ele não vai morrer? Eu quero ver. Beleza, o cara... Merda, isso doeu? É, mano, doeu. Mas sabe o que dói mais? Meu amor por ti. Mano, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Só agora? Pode não, caralho. Tá, pode sim, porque não dá pra te alcançar. Pá. O que que tinha aqui? Ah, eu vi que ele escapou, mano. Agora eu tô sem arma. Sem vida. Amigo! Meu deus, velho. Que triste. O pessoal não quer funcionar, voltei. Não vai morrer, não. Cuidado com eles. Eles valem mais do que todos esses idiotas juntos. Puta merda! Que que é isso? Cara... Vai! Eu vou procurar como esse caralho sem vida, mano. Foi esperto, ó. Mano, eu não consigo mesmo criar um kit médico. Só um. Um? Pelo menos um. Tem granada. Granada. Mas como eu vou tacar a granada ali? Fia da puta! Encontrei, pô! Ainda não. Só um segundo. Só um segundo, mano. Espera eu reviver aí rapidinho. Ai... Onde que eu saio aqui, Brasil? É, por aí mesmo, joelho. Parabéns. Agora vai ver um monte de corredor, aqueles filhos das putas. Eu tô com nepra na... Na nariz, eu acho. Pô, isso é do bem? Amiga, eu acho que você não tá bem, não. Hum, agora não tem zumbi. Que coincidência, né? Não dá pra entrar aqui, não dá. Spike, é o Crane. Tem um prédio aqui cheio de fitas de quarentena. Você sabe o que é? Claro que sei. Você tá olhando pro local de quarentena original? Os primeiros infectados foram levados dos hospitais pra esse prédio quando a manifestação começou. As coisas deram errado bem rápido e o prédio foi abandonado. Tá cheio de mordedores. Mas também tá cheio de sofrimentos. Os caras do Ryze não conseguiram invadir ele. Entendi. E o cara tá bugado ainda, mano. Ai, velho. Ai, eu já tô com tudo, já. É isso aí. Vamos tomar seus lixos. Como eu entro aqui? Ai, eu tenho que... Achei. Calma que eles... Eles têm arma. Aqui é a torre. Jade falando. Vai ficar escuro em breve. Se você acha que não vai... Ei, você! Venha cá! Estou na antena. Consegue me ver? Estou aqui em cima. Preciso de ajuda! Nossa! Pega essa merda. Como... Nossa, irmão. Acabou. Acabou. Cadê a arma? Nossa senhora. Eu tô maquinada. Agora acabou, velho. Não. Não. Acabou. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto